Depois de um hiato e de muito treino, chegou a hora do Friburguense voltar aos gramados. Dessa vez, com a estreia na Copa do Brasil, nosso comentarista esportivo Vinícius Gastim traz os detalhes sobre a preparação do Tricolor da Serra. Boa noite a todos que nos assistem. É nessa quarta-feira, às 8h30 da noite, o tão aguardado duelo entre Friburguense e Oeste pela Copa do Brasil, um jogo que marca o retorno do Friburguense à competição 12 anos depois. A última participação foi em 2005 e também marca o retorno do Tricolor da Serra às competições nacionais depois de cinco anos, uma vez que o clube disputou o Campeonato Brasileiro da Série D em 2012 e por muito pouco não conseguiu acesso para a Série C nacional. O Friburguense se prepara para essa partida desde o mês de dezembro. Quatro reforços foram contratados oficialmente. O zagueiro Roberto Júnior, o lateral Léo, que também atua como meia, e os atacantes Wender e Ricardo. Mas dessas quatro novidades, apenas uma deve estar em campo nesta quarta-feira. O lateral Léo, que inclusive deve atuar como meio campo, uma vez que o Roberto Júnior e também Ricardo sofreram uma lesão contra o Serra Macaense em jogo treino e não ficam disponíveis para o técnico Merica. Merica, que também deve contar com o Bidu, treinou normalmente depois de um período lesionado, mas não terá o capitão Cadão, ele que fraturou a perna durante um amistoso contra o Macaé e fica de fora dos gramados por pelo menos quatro meses. Os ingressos são vendidos nas bilheterias do Estádio Eduardo Guinle a preços que variam entre R$ 10 e R$ 20. R$ 20 é o preço único. Nas sociais, o sócio do Friburguense paga R$ 10 e a meia entrada nas descobertas é para os estudantes. A carga total é de 4 mil ingressos e a expectativa da diretoria é que pelo menos mil pessoas compareçam para apoiar o Friburguense. E nesse jogo, segundo o determinado regulamento da Copa do Brasil, só a vitória interessa para o Tricolor da Serra, que joga em casa por ser pior ranqueado do que o adversário, mas o Oeste, como visitante, vai ter o direito do empate. O Friburguense, que além da Copa do Brasil, terá ainda o Campeonato Carioca da Série B neste ano, que começa apenas em maio, e por isso, além da questão técnica, a questão financeira também é importante para o Friburguense, que caso avance na Copa do Brasil, vai ganhar uma compensação em dinheiro, que seria muito importante para a manutenção do elenco durante essa temporada. E fica a expectativa pela possibilidade de um reencontro entre o Friburguense e o poderoso Internacional de Porto Alegre. Para isso, o Friburguense precisa vencer a partida dele contra o Oeste e o Internacional conseguir pelo menos um empate e se classificar diante do Princesa de Solimões. E tendo esse confronto, há também a possibilidade de um Friburguense e Internacional no Eduardo Guine, uma vez que o mando de campo dessa segunda fase da Copa do Brasil vai ser definido por sorteio. Mas o primeiro passo, o primeiro desafio é, portanto, nessa quarta-feira, Friburguense e Oeste pela Copa do Brasil, 8h30 da noite. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Vinícius. E quem quiser conferir a partida, os ingressos estão à venda no estádio Eduardo Guine.